Fala meu povo galerístico, é o seguinte, eu estou passando aqui no viaduto da 13 de maio na cidade de Bauru Você pode ver que o viaduto vem de lá, dá pra ver o viaduto vindo? Dá pra ver o viaduto Eu vou mostrar pra vocês, onde eu trabalhei durante mais ou menos 17 anos É daqui dá pra ver já, mas eu vou lá perto, eu não vou entrar lá porque acho que não tem ninguém lá agora Os caras devem estar, vai passar uma moto, os caras devem estar em uma hora de almoço Mas, se tiver alguém lá, acho que não vai ter ninguém lá, se tiver alguém lá eu filmo os caras, tá? Só mostrar pra vocês que esse viaduto aqui, eu passei aqui durante 17 anos e não mudou nada, viu? A única coisa que mudou foi uma quadra que tem ali, que ela já foi boa, já foi ruim, já foi boa, reinaugurar de novo Mas agora tá embaçado, era uma quadra de futebol de salão e também dava pra jogar basquete Aí agora tem um cara morando lá, eu não sei como é que é Aqui, cadê? Deixa eu virar a câmera pra mostrar pra vocês a linha do trem Aqui a linha do trem, aqui eu não sei pra onde vai, mas vai pra algum lugar, os trens vindo ali, ó E lá, lá é a estação ferroviária Um dia, uma vez eu tava filmando lá e o cara me falou que não podia, que tinha que pedir permissão Mas aí tudo bem, aí eu falei que eu ia filmar, falei que ia embora, tudo bem Então o pessoal que mora aqui embaixo, tem uma casa aqui, que essa casa era usada pela ferrovia Ali é o viaduto que eu falei, eu vim de lá, ó Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho E ele vai pra lá, tá? Então um amigo meu que morava numa casa ali perto daquele prédio verde lá, ó Deixa eu ver se eu consigo trazer o prédio aqui Perto daquele prédio verde lá, ó O Eduardo Marino e o irmão dele, o Ricardo Ah, que eu tava com vocês uma vez Olha o viaduto aqui, ó Aqui esse viaduto aqui, peraí Aqui, tá vendo aqui, ó Aí ele vem aqui, é a parte que eu tô Tem uma árvore aqui, ó Tá vendo essa árvore aqui, por que que ela tá seca desse jeito aqui, ó Ficou um carro, um engastalhado aqui O carro veio, errou aqui Deixa eu ver se dá pra ver, ó Não dá pra ver mais Mas dá pra ver que a cor desse negócio azul Esse negócio azul aqui era diferente O carro ficou pendurado aí, ó É, embaçadíssimo Aí a quadra que eu falei pra vocês, ó Se eu achar, e eu vou ver se eu acho Fotos dessa quadra Quando ela era Teve um tempo que inaugurou ela Eu não vou ter a foto dela inaugurada e dela coisada E aqui que eu trabalhava Que se chama, essa empresa chama Bauru Painéis É, Bauru Painéis Tem dois cachorros pretões aqui Ixi, nós passamos muito tempo aqui Mas tem alguém aí Não tem ninguém Ah, não, não é Eu vi um negócio vermelho e pensei que era algum borracheiro dormindo Mas não é Bauru Painéis Eu fiz isso daqui quando eu trabalhava aqui, ó Outdoor Esse outdoor aqui é da Yanguera Tem outro ali da Boteiro E outro ali da Unip Então eu sei trabalhar com comunicação visual Trabalhei com adesivo Vocês viram colando adesivo no meu carro, né? É, essa empresa aqui Agora tá tudo digitalizado Antes era pintado na mão os painéis Ela já teve seis caminhões desse daí, ó E acho que três desse pequenininho Acho que agora é só um Só um de cada Vai a Bauru Painéis Deixa eu ver se eu pego longe O lema da Bauru Painéis É quem não é visto, não é lembrado Aqui é o pátio de construção da Bauru Painéis Hoje tá mais light Porque não precisa de tanto madeiramento Tantas coisas Quando eu comecei a trabalhar aqui Não tinha essa caixa d'água aqui, ó Foi na caixa d'água? Não tinha, né? Não tinha essa gradinha aqui também Ó, os cachorros é pra ficar ali Mas não tá ali, não Aqui tem lugar que fica dois outdoors Mas não tem outdoor aqui no momento Não tinha também essa cerca vermelha aqui Era uma cerquinha coisada Também 17 Bom, 17 anos Que eu parei de trabalhar aqui No SEAC eu já tô Vai fazer quatro Mas acho que um ano que eu fiquei parado 17, 18, 19, 21, 22 Há 23 anos atrás, né? Ali, ó É uma quadra de Bara desportiva A quadra, a quadra da esportiva Os caras jogam, os negócios e coisas Eu só vou vir aqui até aqui na frente Pra mostrar pra vocês O caminho que eu fiz por um bom tempo Eu não era casado Depois eu casei Nasceu a misbolinha Nasceu todo mundo Né? Aqui, ó Eu sempre que eu venho na cidade Eu deixo meu carro aqui, ó É... Eu penso que tem alguém olhando Mas não tem Tá vendo? Aqui, ó, Boru Ah, tem mais um aqui, ó Ó, mais um caminho aqui, ó Acho que eles tão vendo eu pela câmera Filmando Eles vão falar Ô, quem que é aquele cara Que tá filmando aqui, ó Vinte quilômetros Quem que vai andar Vinte quilômetros por hora aqui Meu irmão trabalha aqui ainda Meu irmão ainda faz um serviço aqui O Márcio Que é o cara que pinta Que faz as pinturas aqui E trabalha aqui ainda E quem trabalha aqui também É um dos sócios proprietários Eu vou embora já Eu só queria mostrar pra vocês O lugar aqui Um dos sócios proprietários É o vice-prefeito atual da cidade Ele... É dono aqui desse lugar Isso, já vi Ó os caras do SEAC Ó os caras do SEAC Tá indo ali a perua do SEAC Vamos ver se dá pra ver a perua do SEAC Perua do SEAC Indo embora Pra lá Nossa, já viu quanta coisa Que a água chegou até aqui, ó Tá vendo? Tem um rio ali, ó Ali tem um rio Aí tem um rio Ele transborda E a água vem até aqui, ó Deixa eu ver se ali dá pra ver a marca Se não pintaram o muro Deixa eu voltar ali Mostrar pra vocês Onde é a marca Que a água fica Deixa eu ver se dá pra ver agora Ah, não dá não Mas vocês vão ver Uma coisinha ali No pé do muro Quer ver, ó Ó, tá vendo aí No pé do muro aí, ó Essa parte mais... Eu vou pôr a câmera No pé da onde a água pega A água pega daqui A água fica daqui pra baixo, ó Então tudo isso daqui Fica cheio d'água Entendeu? É embaçado É complicado, né? Já viu muito acidente Muitos negócios E é isso que eu queria mostrar pra vocês Ok? Os vídeos aqui do Core Mas daí então Eu trabalhei aqui durante 17 anos E agora eu trabalho com outra coisa Então é isso Obrigado Deixe seu like Seu comentário Compartilhe o vídeo E é nóis O que é esse negócio? Puxa É só É só O que é esse negócio? É só